O Espírito de Cristo ressuscitado é que abriremos um centro de paz. O Espírito de Cristo ressuscitado é que abriremos um centro de paz. O Espírito de Cristo ressuscitado é que abriremos um centro de paz. O Espírito de Cristo ressuscitado é que abriremos um centro de paz. Abriremos um centro de paz. Abriremos um centro de paz. Abriremos um centro de paz.